Alô pessoal, a Transamérica ainda fala aqui do Oeste do Estado, onde ontem à noite o Paraná venceu o Cascavel CR por 2 a 0. Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo com o Andrei e Rafael Alemão. Não foi assim uma grande apresentação até por conta da fragilidade do Cascavel, mas o suficiente para vencer e chegar ao Clássico de Domingo contra o Curitiba num clima de mais confiança e tranquilidade. Ontem, mais uma vez, o técnico Alan Al iniciou o jogo sem aquele jogador com características de armação no setor de meio campo. Tanto que os atletas que poderiam fazer essa função entraram na segunda etapa, no caso Robson e Michiel. Mas o treinador justificou a decisão dizendo que a maioria dos jogadores do elenco ainda não está 100% fisicamente. Mas enfim, a partir de agora, atenções voltadas ao Curitiba, domingo, 6 da tarde, no primeiro Clássico desta temporada. Valeu pessoal, a gente se vê!